fala galera wars brasil para quem gosta de montar a máquina e tx não está em gabinete bem pequeno você vai poder montar também os novos e 5 e 7 de quarta geração e o socket 1150 chipset tanto h 97 e 97 vão suportar o bloco é bem pequenininha e tx para uma parte lista de processadores suportados estão a suportar os 757 75 se vai ter só 6 mega de cash 65 watts de consumo só que sempre assim mesmo que o cash seja menos o bloco seja mesmo menos que uma versão anterior desempenha muito bom o i5 vai ser o 65 75 se o bloco de 3.100 4 mega de cash 65 watts também o legal galera espera que ajudado é um joinha compartilhe gostei e inscreva em nosso canal